Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Minerva SA, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois base trimestral 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores e a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 9,8% de R$ 6.839.000 para R$ 6.166.000. Uma queda de R$ 673.158. Lucro bruto subiu 2,6%. Lucro operacional subiu 1,1%. Resultado antes dos tributos passou de um prejuízo aqui de menos R$ 64.763, devido à alavancagem de despesas financeiras, para um lucro de R$ 41.136, variação de R$ 105.900. E o prejuízo aqui, 4T22, de menos R$ 28.215, passou para um lucro de R$ 27.765, variação de R$ 55.980. Margem bruta subiu 2,7 pontos percentuais de 19,52% para 22,21%. Margem operacional subiu 0,89pp e a margem líquida passou de menos 0,41% para 0,45%. variação de 0,86 ponto percentual. Então aqui, destaque aí bem negativo, é a queda de receita, né? O mercado não gosta de queda de receita. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu também aqui, ó, menos 12,8% de R$ 7 bi para R$ 6 bi, R$ 166.000. Uma queda de R$ 901.620. lucro bruto caiu 7,3%. Lucro operacional reduziu 12,4%. Resultado antes dos tributos subiu 6% e o lucro do período passou de R$ 155.496 para R$ 27.765. Uma queda de 82,1% ou menos R$ 127.730. A margem bruta subiu 1,31pp, passou de 20,91% para 22,21%. Margem operacional subiu um pouquinho, 0,03pp e a margem líquida recuou 1,75 pontos percentuais de 2,2% para 0,45%. Então números não muito bons aqui, hein? Que era de receita aí principalmente, parte operacional e o lucro aqui também caiu bastante. Vamos ver os 12 meses aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 13,2% de R$ 30,977.000 para R$ 26,891.000. Uma queda de R$ 4 bi. Lucro bruto reduziu 3,9%. Lucro operacional caiu 15,4% e o lucro do período recuou 35,5% de R$ 652.532 para R$ 421.000. Uma queda de R$ 231.478. Margem bruta subiu 1,98 pontos percentuais de 18,52% para 20,5%. Margem operacional recuou 0,2pp e a margem líquida recuou 0,54pp de 2,11% para 1,57%. Margem bruta bem baixinha aqui, hein? Atenção, margem bruta e a margem líquida bem pequenininha também e ainda reduziu aqui. Pontos de atenção, números não muito bons aí, 2022 para 2023. Atenção aí, aquela da receita. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 69,00. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 6,51. Pele, últimos 12 meses, R$ 9,39. Um pele, ok aí. Abaixo de 10, ok. Porém, atenção aí aos números negativos, variações negativas. PSR, 0,15. Um PSR bom aí, abaixo de um bem baixinho, porém, sempre de olhar nos setores, né? Margens diferentes, margem bem baixinha aqui também. PVP, 22,67. Valor patrimonial por ação, R$ 0,29,00. Ou seja, uma ação bem cara com base no VPA-PVP, ok? Estamos pagando R$ 6,51 por uma ação que vale R$ 0,29,00 de acordo com o valor patrimonial por ação. Entendemos que o maior patrimônio da empresa é o negócio dela, né? Então, estamos pagando aí 2.000% a mais, 2.167%. PVP aqui, bem elevado, R$ 22,67. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, bem elevado, R$ 241,5%, porque o patrimônio líquido é bem baixinho, né? Já observamos aqui VPA. Então, temos aqui um lucro líquido dos últimos 12 meses de R$ 421,00, com um patrimônio líquido de R$ 174,379,00. Patrimônio líquido aqui, do 3T23 para o 4T23, caiu de R$ 627,948,00 para R$ 174,379,00. Capital social realizado aqui, 3T23 para o 4T23, não teve alteração. O número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 3,953,00, com dividendos de 7,6% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 462,106,00. Bastante alavancagem, atenção aqui, hein? Alavancagem, dívida líquida pelo EBITDA, últimos 12 meses, considerando dívida líquida de R$ 8,878,00 com EBITDA, últimos 12 meses de R$ 2,562,00, a alavancagem fica em 3,5 vezes, uma alavancagem relativamente alta. Pelo patrimônio líquido está bem elevado aqui também, hein? Já que possui um patrimônio líquido bem baixinho aí, então dívida líquida R$ 8,878,00 com patrimônio líquido de R$ 174,379,00. Vamos ver aqui a DRE resumida então. De 2022 para 2023, a receita caiu 13,2% de R$ 30,977,00 para R$ 26,891,00, uma queda de R$ 4,00,00. Os custos reduziram 15,3% de R$ 25,240,00 para R$ 21,378,00, um ganho de R$ 3,862,00, já que foi uma redução aí de custos. O lucro bruto reduziu 3,9% de R$ 5,737,00 para R$ 5,513,00, uma redução de R$ 223,868,00. Despesas vendas gerais administrativas subiram 3,7% de R$ 3,359,00 para R$ 3,483,00, um aumento de R$ 123,966,00. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, caíram 55,3% de R$ 45,613,00 para R$ 20,411,00, uma queda de R$ 25,202,00. Com isso, o lucro operacional caiu 15,4% de R$ 2,423,00 para R$ 2,050,00, um recuo de R$ 373,03,00, ou menos 15,4%. Resultado financeiro líquido melhorou, aqui 16%, redução aí, despesas financeiras de R$ 2,050,00 para R$ 1,709,00, uma variação de R$ 326,00,00, ou queda nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos caiu 12,1% de R$ 388,109,00 para R$ 341,152,00, uma queda de R$ 46,956,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação de menos R$ 2,012,575,00, fechou R$ 2,022,00 com lucro de R$ 655,00, para R$ 395,532,00, uma queda de R$ 39,6,00, ou menos R$ 259,531,00. E atribuído aos sócios, caiu aqui 35,5% de R$ 652,532,00 para R$ 421,00, uma queda de R$ 231,478,00. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,32,00, com base na cotação R$ 6,51,00, uma queda de R$ 0,81,00, ou menos 11,1%. Um ano antes elas valiam R$ 11,36,00, com base na cotação R$ 6,51,00, uma queda de R$ 4,85,00, ou menos 42,7%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 12,70,00, fecharam o ano valendo R$ 7,47,00, uma queda de R$ 5,23,00, ou menos 41,2%. Então elas acumulam queda de 42,7%, observando aqui, a receita caiu 13,2%, lucro bruto caiu 3,9%, lucro operacional caiu 15,4%, resultado antes dos tributos caiu 12,1%, e o lucro recuou 39,6% e 35,5%, ok? Vamos ver o gráfico aqui então, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$ 12,70, subiu aqui em janeiro, máximas R$ 14,96,00 e passou a corrigir, né? E não teve um ano muito bom aí, hein? Vamos ver então a passagem dos números aqui, do 4T22 para um T23, a receita caiu 6,7% de R$ 6,839,00 para R$ 6,381,00. Um recuou de 6,7%, teve um prejuízo aqui de menos R$ 28,215,00, passou para um lucro de R$ 119,783,00, margem 1,9%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 14%, para R$ 7,276,00, e o lucro reduziu um pouquinho, menos 1,5% para R$ 118,00, margem 1,6%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 2,9% para R$ 7,067,00, e o lucro subiu 31,8% para R$ 155,496,00. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, e essa curvinha que a receita vem fazendo aqui, né? Que não está muito legal não. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 3,1% de R$ 13,657,00 para R$ 13,233,00. E o lucro caiu 22,9% de R$ 237,793,00 para R$ 183,261,00. E a margem recuou de 1,7% para 1,4%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$ 15,276,00 para R$ 13,233,00. E o lucro passou de R$ 113,268,00 para R$ 183,261,00. Porém, aí, queda de receita, né? Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$ 15,700,00 para R$ 13,657,00. E o lucro de R$ 539,264,00 para R$ 237,793,00. Novamente aqui, olho na curva que a receita vem fazendo. Vamos ver os 12 meses, então. 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 14,9% de R$ 26,965,00 para R$ 30,977,00. E o lucro subiu de R$ 598,878,00 para R$ 652,532,00. Um ganho de 9% aí. E a margem passou de 2,2% para 2,1%. Aqui já observamos, 2022 para 2023. Queda de margem aí. Receita, lucro. Então, atenção aí sempre, né? As variações negativas. Sempre olho aí nos indicadores. Apesar aqui de o PL não estar elevado, porém, o mercado aí vem trabalhando com o PL bem enxuto aí, né? Entre 5 e 10, perto de 5 aí. Então, alguns indicadores aqui. PVP muito elevado. PSR aqui, ok. Mas questão da margem aí do mercado, né? Margem líquida do segmento. Então, detalhes, né? Pontos de observação aí. E a queda na receita, que prejudica bastante, obviamente, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à Minerva. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos. E até a próxima. Tchau, tchau.